Alisson, a gente não desculpa. Matheus, está me ouvindo? Está vendo a apresentação? Sim, estou te ouvindo e vendo a sua apresentação. Vamos começar. Pronto. Alisson, primeiro, agradeço aqui em nome do PMIDF e os demais capítulos que estão organizando essa iniciativa. Agradeço aqui aos participantes. Agradeço a você por ter aceitado esse convite de estar aqui com a gente hoje. E é isso. Tenho certeza que o pessoal vai aproveitar bastante. A gente pode ir interagindo aqui pelo chat e, se for necessário, os participantes conseguem abrir o microfone para interagir com você. Quem quiser ligar a câmera, deixar a câmera ligada, também fiquem à vontade. E, no mais, estou aqui para servi-los. Conte comigo, Alisson, está com você. Matheus, muito obrigado. Deixa eu testar a minha câmera agora, se está funcionando. Se vocês conseguem me ver. Beleza. Vamos começar, então. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Desculpa atrasse. Vimos alguns problemas técnicos aqui. A gente compensa no final. Bom, esse treinamento de hoje, esse micro-treinamento de hoje, a gente vai falar, tem a duração de dois dias, a gente vai falar sobre metodologia para implantação de projeto para adequação à LGPD. Eu sou o Alisson Neves. Bom, vamos lá. Uma breve e rápida apresentação, para os que não me conhecem. Meu nome é Alisson. Sou formado em técnica eletrônica pela UFMG, engenheiro eletrônico de telecomunicações pela PUC, e em BI em gerenciamento de projetos pela FGV. Tenho diversas certificações dentro do PMI, PMP, PMI-SP. Tenho também certificações selecionadas à LGPD, RBC, CDPO, PDPP, PDPF, ISFS, ISO 27001, dentre outros. Atualmente, sou gerente de projetos na G4F, atuando no contrato da ANAC, de adequação à LGPD. Sou professor no estado da Mauá, DF, na Unileia, e instrutor na TI Exames, Unicite, Escola Superior de Redes, PMI-DF, e na Plano Pro 2. E eu vim de Minas, a imagem aí, é de um congresso que teve em Belo Horizonte, mas no momento eu desisto em Brasília. Bom, qual que é o escopo do nosso treinamento? Está me ouvindo bem, Matheus? Tranquilo? Áudio, vídeo, legal? Então, está bom. Qual que é o escopo do treinamento? Deixa eu só tirar aqui essa... Beleza. Qual que é o público-alvo? Membros dos capítulos do DF, do PMI do DF, PB, RS, PE, CRJ. Agradeço a todos esses capítulos pelo apoio. Além disso, obviamente, praticantes interessados no tema de gerenciamento de projetos. E, dentre esses, membros de outros capítulos, pessoas sem relação com o PMI. E está aí, esquerda, então, o flyer que foi utilizado para anunciar o evento. Vamos começar, então? O que acontece? Eu não consigo... Eu já tentei fazer isso. Eu não consigo realizar um curso de adequação à LGTBD se vocês não tiverem alguns conceitos. E, primeiro, passar mais rápido dentre eles. Por exemplo, controlador e operador. Órgãos públicos tiveram dificuldade em entender esse conceito e fizeram nomeações erradas. Então, eu preciso que vocês tenham esse conceito, porque, se não, tudo o que eu falar cai por terra. Vocês não vão entender o que eu estou falando. É a mesma coisa que querer falar de gestão de projetos para alguém que não tem um conhecimento básico de projetos. Então, eu preciso que vocês tenham esses conhecimentos. Então, o que é a LGTBD? Tão famosa a LGTBD? Ela é de 13.719, de 14 de agosto de 2018. Sim, ela foi publicada em 14 de agosto de 2018 e entrou em vigor agora, em 2020. Setembro, na verdade. A data de entrada em vigor é engraçada, porque ela foi e voltou, foi e voltou. Essa é uma conversa com um outro binário, um outro dia. Mas uma insegurança jurídica muito grande esses movimentos que aconteceram. Ela é conhecida como Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ou LGTBD. L, obviamente, de lei, e D, no final, de dados. Então, muito voltada para as partes do direito, obviamente, mas também com grandes contribuições da área de informática, por ser de dados. Mas ela se aplica a toda e qualquer empresa, inclusive os projetos em que a gente realiza. Amigos meus, engenheiros civis, engenheiros civis, normalmente falam, poxa, mas eu não trabalho com dados. O que tem a ver a LGTBD com o meu projeto? A gente vai conversar. Eu te falo que dependendo muito mais que algumas empresas de TI. A gente chega lá. Ela está em vigor desde o dia 18 de setembro, como eu falei, em 2020, é considerada como o marco legislativo brasileiro. E ela regula atividade de tratamento de dados pessoais. O que é tratamento de dados pessoais? Eu morri de rir uma vez porque o amor do meu falou, né? Tudo, tudo que você fizer com um dado é tratamento. Aí ele falou, então, do jeito que está, até pensar. Pensou, já é tratamento. Tudo é quase isso. Mas se você coleta, se você consulta, armazena, se você apaga, ou a gente tem, o ser vivo tem o ciclo de vida, o ser vivo é aquele que, a concepção de escola é aquele que nasce, cresce, reproduz e morre, então o ser vivo é definido pelo seu ciclo de vida. O dado também tem ciclo de vida. Lembra que nossos projetos também têm ciclo de vida. Então, qual é o ciclo de vida do dado? Ele é coletado, armazenado, utilizado, descartado. Então, tem as etapas lá que alguns autores mudam de nome. E, voltando então, a LGTB regula as atividades de tratamento de dados pessoais com o objetivo de proteger a liberdade e a privacidade dos cidadãos. A privacidade, em resumo, é o direito de você ser deixado em paz. Como assim? Ela vem lá da Declaração Universal dos direitos dos direitos do homem. Então, antes de LGTB, antes de internet, ela falava, então, que a privacidade é você ter o direito da sua correspondência a não ser violada. Um conceito antigo, não é correspondência, mas sim, ver como é que o conceito é antigo, a sua correspondência não violada, suas ligações telefônicas não violadas, a intimidade da sua casa não violada. E agora, com o advento da internet, com redes sociais e tudo que a gente já sabe por aí, a gente está com grandes riscos à nossa privacidade. Então, a LGTB vem, exatamente, proteger o cidadão. Como eu falo, tudo depende do lado da mesa em que você está sentado. Se você está sentado do lado da mesa do cidadão, do titular dos dados, a LGTB vem assegurar seus direitos, ela vem proteger. Por outro lado, se você senta do outro lado da mesa, o direito de um é dever de outro. Então, ela traz para as empresas muitos deveres, que as empresas podem, muitas vezes, ver com maus olhos, seja por aumento na complexidade dos seus processos, aumento de custo, morosidade, mas é necessário porque tem empresas que fazem com nossos dados coisas que até Deus duvida. E existem ações na justiça que aconteceram de farmácias que coletam o CPF, esse é o caso mais clássico. Em Brasília, a gente tem um programa que se chama Nota Legal. O que é isso? Qualquer compra que você faz, qualquer estabelecimento, você, então, exige a nota fiscal e você atrela essa nota fiscal ao seu CPF. Essa valor da nota fiscal que está cadastrada no sistema e você acumula pontos que no final de um período, no final de um ano, você pode trocar por desconto e impostos, dentre outros, ou dinheiro vivo. Só que seu CPF, então, fica atrelado a compras. As farmácias também têm esse costume. Em Belo Horizonte, onde eu morava, isso aconteceu também. Então, a farmácia foi processada. E o que que eles falam em relação aos perigos dessa coleta do CPF na farmácia? Por exemplo, se você atrela as compras que você fez, os remédios que você fez ao seu CPF, exemplo, planos de saúde podem, então, aumentar o valor do seu plano porque, às vezes, você está comprando remédios para o seu avô e eles vão achar, então, que você tem alguma doença e vão aumentar o seu valor do plano de saúde porque está sendo atrelado no seu CPF. Ou casos mais bizarros ainda de mulheres comprando o exame de gravidez e atrelando o CPF utilizando o CPF na farmácia para ter desconto, mas empresas se tiverem acesso a esses dados podem, no processo seletivo, deixar de contratar a mulher só pela possibilidade de ela estar grávida ou ter comprado o exame de gravidez. Então, é uma coisa, assim, muito grave, são muito grandes. Então, esse é o objetivo da LGPD, proteger a liberdade e a privacidade dos cidadãos. E qual que é a importância da LGPD? Além de garantir esse direito que a gente falou anteriormente, que é o direito fundamental dos titulares de dados, a vigência da LGPD favorece a realização de negócios internacionais. O Brasil é sempre visto como um país inseguro em relação à privacidade. Claro que outros aspectos de insegurança ou falta de segurança podem também ter ter essa imagem negativa lá fora, mas vamos concentrar na parte da privacidade. Então, o Brasil considera um país inseguro em relação à privacidade. Isso atrapalha a relação de negócios internacionais. Então, com a entrada da LGPD, isso melhora a reputação do país nesse aspecto. Isso é muito positivo e vai contribuir para a entrada do Brasil na OCDE. O que é a OCDE? Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. É uma organização econômica intergovernamental com 37 países membros fundados em 61 para estimular o progresso econômico e o comércio mundial. Então, no parágrafo anterior eu falei que as empresas podem sentir como eu falei amorosidade de processo, aumento de custos. Mas, por outro lado, você consegue agora fazer negócios internacionais. Então, você melhora a imagem do Brasil lá fora. Então, você tem essa vantagem. Continuando, quais são as exigências para a aplicação da LGPD no Brasil e difere de outros países onde ela já é utilizada? Na verdade, em outros países que já é utilizada são leis semelhantes à LGPD, no caso de EDPR na União Europeia. Mas, continuando, a LGPD se aplica a qualquer operação de tratamento de dados, consulta, exclusão, armazenamento, é igual o meu aluno falou, até pensar, quase que você pensar é uma operação de tratamento. Porque a quantidade de verbos é muito grande. Às vezes, por exemplo, se você teve acesso, sei lá, uma carteira e a gente vai muito para a parte digital, mas uma carteira de trabalho aberta na mesa de um RH faça um funcionário e simplesmente olha essa carteira de trabalho, é uma operação de tratamento de dados, porque ele tem dados pessoais, dados do dono da carteira, do titular dos dados, e essa outra pessoa viu esses dados. Então, só isso, só essa simples olhada já é uma operação de tratamento de dados. Ele teve acesso aos dados, ele passa a saber, por exemplo, o salário desse profissional. Então, continuando, realizado por pessoa natural, então, isso pode ser feito por pessoa física, muito cuidado em relação a isso aí, a gente já vê os papéis ali na frente, mas continuando, ou pessoa jurídica de direito público ou de direito privado, então, pega empresas públicas e empresas privadas, os órgãos, os ministérios, tem sim que se adequar à LGPD. Independentemente do meio, do país de sua sede ou do país que estejam localizados os dados, contanto que a operação seja realizada no território nacional. Esse é um grande grande ponto. Atividade de tratamento tenha por objetivo a oferta ou fornecimento de bens ou serviços ou tratamento de dados de indivíduos localizados no território nacional. Outra condição, os dados pessoais ou objeto do tratamento tenham sido coletados no território nacional. O titular se encontra no Brasil no momento da coleta. Então, coletei aqui, mas tratei lá fora, mas só de ter coletado aqui e o titular estava no Brasil, então a LGPD se aplica. Mas as principais dificuldades e benefícios de se aplicar a LGPD em uma empresa legal. Em função da LGPD, as organizações públicas e privadas são obrigadas a modificar o modo como processam. E o que é processo? Como falei, coletam, armazenam, usam, etc. Os dados pessoais. Então, como a gente falou anteriormente, vai ter esse impacto, sim, vai ser necessário uma mudança de processo nas empresas, uma análise dos processos existentes, novos processos que foram implantados. Eles já têm que nascer com esse conceito de privacidade que eles chamam de privacy by design. Mas continuando, quando a gente fala em relação a dados pessoais, normalmente nos vem a cabeça cliente. Uma grande empresa de engenharia pode falar, já ali se viu, poxa, mas meu cliente é uma grande mineradora, eu não estou tratando com dados pessoais, eu estou tratando com obra, lendo engano. Porque, na verdade, os dados pessoais são de três categorias, são de funcionários, clientes e fornecedores. Empresas de engenharia civil, projetos de engenharia civil por sua natureza são intensivos em mão de obra. Imagina num canteiro de obra de engenharia civil, a quantidade de profissionais chamados de forma mais jocosa de peões de obra. Imagina a quantidade desses profissionais num canteiro de obra. Imagina que a empresa tem dados de todos eles, dados pessoais de todos eles. Imagina o volume de dados que a empresa tem, às vezes maior que em muitas empresas de TI, como eu falei. Então, temos que sempre prestar atenção nesses três aspectos. São dados dos funcionários, dados de clientes e dados de fornecedores. Às vezes, em empresas de engenharia civil, como eu falei, os dados de clientes são poucos, mas você tem uma área de reunião que você tem uma assinatura, você tem um nome num relatório diário de obra, por exemplo, o nome das pessoas envolvidas, telefone, são todos dados pessoais. Fornecedores é a mesma coisa, às vezes um contrato, você tem um contrato nome, assinatura, endereço dos seus fornecedores. Então, a origem dos dados é muito mais ampla que apenas clientes. Então, essa é a visão míope que tem atrapalhado muitas empresas que não são de TI. Continuando, isso vai causar impactos significativos em alguma de suas áreas como TI, jurídica e administrativa. Além disso, é necessário desenvolver uma cultura de privacidade. Então, não é só alterar os processos. Se as pessoas não tiverem essa consciência em relação ao exemplo da carteira de trabalho, simplesmente a pessoa olhar a carteira, algum terceiro, olhar a carteira, isso já é um vazamento de dados? A pessoa teve acesso a dados que não deveria? Então, isso é uma questão de cultura. As pessoas precisam ter isso no seu interior. E é mais difícil. Se você não consegue, você consegue com treinamento desenvolver habilidades, competências, mas você não consegue com treinamento alterar a cultura. Normalmente, cultura são anos para que ela seja modificada ou dependendo até a troca de posições de mais alto escalão. Continuando, por meio da conscientização de todos os funcionários, muito alinhada com a cultura. Vamos falar de engenharia novamente, muito ligada ao projeto, até pela minha formação em engenharia, experiência em canteiros de obra. Vamos pegar a parte de segurança do trabalho? Existem diversas ações que visam conscientizar os profissionais em relação à segurança. Exemplo, DDS, Diálogo Diário de Segurança. Todo dia, cinco minutinhos, as pessoas conversam no início do serviço do trabalho, onde são abordados assuntos pertinentes à segurança. Existem diversas ações de conscientização, como cartazes, espalhados. Então, as pessoas já passam no canteiro de obra com a consciência, olha, eu não posso ir sem capacete, porque pode cair um parafuso e eu posso ter uma deforação, dependendo da altura. Ou não posso ir para a área sem óculos de segurança, porque pode ter uma fraíça, uma projeção que faz que não guia os olhos. Então, a pessoa tem essa consciência e está dentro dela, está arraigado, é muito difícil. Tem que ter muito investimento e muito tempo. não é um simples treinamento que você desenvolve uma cultura e conscientização. Mas no caso da LGPD é exatamente a cultura de privacidade, porque até então essa cultura não era comum na nossa sociedade. E de todos os funcionários que eu falei sobre a importância do tema. Bom, deixa eu chamar a atenção antes de ir para o próximo slide em relação ao cone da incerteza. O que é isso? Estimativas, sejam de prazo, sejam de tempo, de esforço, estimativas, no começo do projeto, elas tendem a ser quatro vezes maior, a grande probabilidade é que elas sejam quatro vezes maior, uma coisa que dure dois meses, você tende a falar que ela vai durar oito meses, por exemplo. ou um quarto de tempo menos, então você fala que é dois meses duram meses a 75, por exemplo. Então, essa é a incerteza, você não tem o nível de exatidão, diferente de precisão, o nível de acertar o alvo, o nível de dar o valor mais certo, ele se detém a uma grande incerteza. Então, nessa parte da inception, no começo do projeto, então, o que ele fala, não faça promessas aqui, eu volto a falar sobre isso daqui a pouco, depois você tem a parte de elaboração, construção, você, à medida que o projeto vai sendo construído ou um projeto de adequação vai sendo realizado, a sua incerteza diminui, sendo que, obviamente, no final do projeto você consegue falar o projeto durou tanto tempo, aí já não é estimativa, não é probabilidade, é certeza, não é estimativa, é certeza. Ao final do projeto você sabe quanto durou. E você pode fazer, utilizar essa métrica como uma estimativa análoga para outros projetos, claro, devido às devidas proporções porque a gente sabe que o projeto da concepção do PMI ele é único, não tem projetos iguais. Mas depois é uma adequação LGPD, adequação LGPD é um projeto, então tudo que se estuda por PMI se aplica numa adequação LGPD. Esse é um conceito, o ponto, na certeza, é um conceito também de gestão de projetos. Mas aí na hora que fala, não faça promessas aqui, mas como? Se eu preciso, no começo, alguém vai me perguntar quanto tempo vai durar uma adequação LGPD? Você precisa ter um número, um norte. E aí a pergunta, a resposta mais legal é depende, depende de que. É claro que a gente sabe, depende de N fatores, mas a gente precisa de um norte, eu estou falando de 8 segundos, 8 minutos, 8 meses ou 8 anos. Eu preciso de uma faixa para que eu possa ter uma ordem de grandeza. Estimativa é ordem de grandeza, ela não é para ser exata, pode ter esse erro. Então eu entro para o outro slide, onde eu vou usar esse conceito que a gente viu, como as empresas podem se adaptar. Deixa eu só ficar de olho no relógio aqui. Como as empresas podem se adaptar. um projeto de adequação de uma organização LGPD dura. Em média, a média é uma coisa muito ingrata. O professor de estatística meu falou comigo uma vez, e com a classe toda, se a gente tem duas pessoas, num restaurante, um mendigo do lado de fora e dentro do restaurante uma pessoa, e essa pessoa do restaurante comeu dois frangos, ele e o mendigo, na média, cada um comeu um frango, mas o mendigo está morrendo de fome e o cara está mais que satisfeito. Então média é uma coisa muito ingrata, mas a gente precisa de uma métrica. Então, em média, cerca de oito meses. Mas, de novo, lembra do cone da incerteza? Outra, eu falo ali com expressivas variações para mais ou para menos, tem que perguntar. Ok, oito meses, mas LGPD não é nova? É. Alguém já fez adequação à LGPD? Eu falo pouquíssimas pessoas, porque estava todo mundo esperando que a LGPD ia para 2021. Ah, não, vamos esperar, vamos esperar e tal. E ela chegou em setembro e, puf, veio para assustar muita gente, eu não estava esperando. Então tem, né, muita gente, a maioria das empresas e órgãos públicos, inclusive, não se adequaram ainda. Tem empresas que ainda nem começaram. Repito, tem empresas que ainda nem começaram e a lei já está valendo. O que a lei manda já é obrigado a cumprir, como qualquer lei, não tem sanções ainda, mas é obrigado a cumprir. Vamos continuar, a gente volta nisso. Mas, então, como existe poucas empresas que já se adequaram à LGPD, como que você pode falar uma métrica de oito meses? É totalmente devido para cima em direção do vento, mais ou menos. A LGPD, ela veio baseada na GDPR, que é a lei análogo da União Europeia. E algumas empresas também já fizeram sua adequação. Então, essa é uma média que se tem hoje na área. É claro que essa média, ela pode vir a mudar, essa estimativa, esse senso comum pode vir a mudar ao longo do tempo, à medida que mais projetos de adequação forem realizados. Mas hoje, o que se tem na área é uma, em termos de estimativa, é um prazo médio de oito meses. Mas é claro, nós precisamos de variações para mais ou para menos. Um pet shop não vai durar oito meses, ou se ganhar pet shop não tem dados pessoais, tá bom, então vamos para uma clínica odontológica, não vai durar oito meses de adequação à LGPD. Como também, uma empresa gigante, a Petrobras, não vai fazer em oito meses a Petrobras. Então, lembra que a média é uma coisa ingrática, mas para ter uma ordem de grandeza você tem em oito meses. em órgãos públicos, por exemplo, só o fato de você escrever um documento, escrever uma política, eu falo mais para frente o que é política, você escrever uma política, só a escrita da política, que é uma das coisas que você precisa para adequação à LGPD, esse vai e volta o processo, que tem que ser aprovado, verificado, revisado, todo o processo pode chegar a oito meses, só a publicação da política pode chegar a oito meses. Então, como é que você fala que você tem uma adequação à LGPD de oito meses? Então, continuando, dentre as ações desse projeto, destacam-se como prioritários a nomeação de um encarregado de proteção de dados, o tal do DPO famoso aí, no Brasil chamado de encarregado de proteção de dados. Definição de uma política de proteção de dados, a gente falou inteiramente de política, eu ia detalhar. Definição de um aviso de privacidade, e esse é mais conhecido no Brasil como política de privacidade. Definição de um canal para atendimento às solicitações dos titulares, além de capacitação dos funcionários. Então, isso que a empresa precisa fazer. Existem diversas metodologias, A, B, C, X, Y, mas isso está na lei. A lei, e mostra para frente, a lei é que obriga que isso seja realizado. Continuando, outras medidas menos proprietárias, mas não menos importantes, são documentar o fluxo dos dados, realizar no inventário barra mapeamento dos dados, elaborar um relatório de impacto à proteção de dados, e principalmente, ajustar os processos internos, com foco no conceito de diversidade, desde a concepção o Privacy by Design. Exatamente aquilo que eu falei, novos processos que vierem agora, novos projetos, vocês virem a fazer a gestão, ele já tem que nascer com esse conceito de Privacy by Design, porque dá um trabalho, e muito trabalho, pegar todo esse legado que tem do projeto em andamento, de processos da empresa, analisar e adequar à LGPD. Então, dá muito trabalho. É melhor que a coisa já nasça preparada para a LGPD. Eu vou dar um exemplo, vou de novo para a engenharia civil. Se você está fazendo... Alguém perguntou? Se você está fazendo sua casa, e aí você não pensa em relação à segurança no início. Ok, você vai fazer a janela mais afastada, mais rente à parede de fora. Se no futuro você pensa em colocar uma grade, ou você vai ter que colocar a grade na janela por fora da casa, ou você vai colocar a grade por dentro. Fica uma coisa meio estranha. Você entrou, você vê a grade e depois tem a janela. Mas, para não ficar colocando do lado de fora. Agora, se você já pensa na sua casa, quando está na concepção da sua casa, fazendo a planta e do desenho, você já fala, olha, vou colocar a janela mais recuada para dentro, porque se eu quiser no futuro colocar uma grade, eu coloco sem extrapolar o limite da casa e sem ficar para o lado de dentro. Então, pronto, você já fez a sua casa pensando em relação à segurança, segurança patrimonial que seja. Você, então, já fez a sua casa pensando na segurança o que seria análogo referente a projetos. Eu vou dar um exemplo rápido aqui para vocês poderem entender. Eu não preciso coletar dados que eu não vou precisar. Então, não sei, né? Por que eu preciso coletar o nome da mãe e o nome do pai? Ah, para evitar de homônimo, por exemplo. Mas, será que o CPF já não resolve? Homônimos são nomes iguais, né? Então, se tiver dois aves ribeiro das neves, depois olha o nome do pai e da mãe, você consegue saber qual é qual, separar um do outro, diferenciar um do outro. Olha pelo CPF, não preciso de nome de pai e nome da mãe, dando um exemplo, né? Onde você vai coletar menos dados, é um conceito de privacidade no design. Então, quando você está fazendo design, seja no seu processo de contratação de pessoas para trabalharem no seu projeto de engenharia civil, você já, então, está definindo esses critérios de privacidade na concepção. Continuando, quais são as implicações para os projetos? A pergunta de, né? que é mais um milhão que todo mundo quer saber hoje. Vamos lá, um aspecto importante a salientar é que não somente os processos da organização em si precisam ser ajustados, mas também os dos seus projetos e empreendimentos. eu coloquei empreendimentos para ficar claro, né? Porque a palavra projeto a gente pode pensar em desenho de engenharia. Mas continuando, por mais que a natureza da operação não esteja diretamente envolvida com tratamentos de dados pessoais, a imensa quantidade de empreendimentos, como falei no início, gera um considerável volume de dados pessoais. Algum deles, inclusive, considerados pela LGPD como sensíveis a exemplo de exames médicos e cadastros biométricos. grandes empreiteiras exigem, normalmente ficam nesses rincões aí do Brasil, então, elas exigem que empresa ao subcontratar, ao contratar terceiros ou mesmo profissionais para trabalhar no corpo dela mesmo, solicitem desses profissionais exame toxicológico e atestado de bons antecedentes. São duas informações pessoais, são dois dados pessoais extremamente sensíveis. Imagina, então, se uma informação, por exemplo, que uma pessoa já foi presa e a pessoa mantém essa informação em sigilo pelo todo o preconceito que possa vir a ter, essa pessoa já quitou na justiça a dívida que tinha pelo crime que cometeu, então é uma pessoa livre, recomeçou a vida. Só que ela tem essa mancha do passado, muitas vezes que gera certo preconceito. Essa informação, então, ok, a empresa não contratou a pessoa, mas o que eu queria falar, vaza, essa informação vaza, ela é publicada, ela é divulgada. É uma informação que a pessoa mantinha mais restrita. Pronto, a pessoa vai ter muita dificuldade de arrumar um novo emprego. E a mesma coisa em relação ao exame toxicológico também, se ocorrer o vazamento. Então, precisa entender que, no aspecto funcionários, nossos projetos têm, nossos projetos diários que não são de TI, tem sim muitos dados pessoais em relação aos funcionários. continuando, quais são os impactos para as empresas? Então, está todo mundo tranquilo, porque é o seguinte, todo mundo sabe, né, frase na ponta da língua, LGBT entrou em vigor, mas sanção porque ficou para 2021. Eu nem que 2021 vai chegar, uma hora chega, então, já começa a se adequar, não vai esperar, todo mundo ficou protelando, protelando, protelando. A LGBT, turma, ela foi publicada em 2018, em 2018, e ninguém fez nada até 2020. E, pelo jeito, não vai fazendo nada até 2021. Mas aí, as sanções vão acontecer. Mas continuando. Então, apesar de que as sanções administrativas da LGBT só serão aplicadas a partir de agosto de 2021, poderá haver judicialização, poderá haver, não, já está havendo, está havendo o caso de Cirela, por exemplo, que não foi muito, foi por vários outros aspectos, não muito pela parte da LGBT, mas tinha o embasamento lá também. Então, a gente não pode negligenciar isso. Então, poderá haver judicialização por parte do Ministério Público, PROCON, as pessoas físicas, gerando prejuízos financeiros que podem afetar a margem dos empreendimentos e do resultado operacional das empresas. Então, não sei como é que a empresa vai tratar uma possível multa que ela tiver que pagar num processo. Não é MPD, não, estou falando do PROCON, Ministério Público, Cirela, por exemplo. É o caso que aconteceu, não queria citar o nome de empresa, mas todo mundo sabe o que aconteceu agora. Como que ela vai absorver essa multa? Tudo foi uma multa barata. Ok, 10 mil reais, tá bom. Podia ser 100 mil reais, podia ser um milhão. Eles falam que a multa chega até 50 milhões, mas não vai nessa aí em relação ao fantasma. A LGPD é a lei da multa de 50 milhões, muito consultor fazendo a sua formação em relação à multa. Na verdade, é até 2% do faturamento limitado a 50 milhões. Então, se uma empresa tiver uma multa de 50 milhões, tem que ser 2% do faturamento dela. Tem que ser empresa muito grande. Então, não é qualquer empresa que vai receber uma multa de 50 milhões. Mas existem outras sanções também que podem ser aplicadas, como, por exemplo, a exclusão da base de dados ou o bloqueio. se for algum, por exemplo, eu vou dar um exemplo do que aconteceu com isso. Existia nos Estados Unidos um site, uma empresa chamada Ashley Madison, salvo me engano. Essa empresa era para relacionamento extraconjugais. Então, as pessoas que tinham interesse, é como se fosse um Tinder para infidelidade. As pessoas que tinham interesse em relacionamento extraconjugais se encontravam por esse aplicativo, se combinavam em contos por esse aplicativo. Se conheciam e combinavam. Imagina um vazamento de dados num aplicativo desse e aí a MPD, em vez de multar, ela resolva utilizar uma outra pena, qual que é? A publicização. Olha, divulga para todo mundo que vazou os seus dados. Essa medida de publicização deixaria todos os clientes dessa empresa em seguros e apagariam as contas, se descadastrariam dessa empresa. Essa empresa, então, na noite podia simplesmente perder o seu insumo. O que ela tem são as pessoas cadastradas. Então, olha como, às vezes, a publicização de um vazamento para uma empresa é muito pior que a multa de 50 milhões. Essa multa obtemida ou 2% de faturamento que a gente falou. Possivelmente, a fazer uma análise bem iniciosa, mas possivelmente esse Ashley Madison preferiria pagar 2% de multa do que a publicização. Deu um exemplo, só para que fictício vocês entenderem, mas o que aconteceu em relação à Ashley Madison é que um hacker, então, invadiu, teve acesso à base de dados e ameaçou a empresa. Olha, ou você cessa as suas operações, porque não concordavam com o serviço prestado, ou então eu vou vazar os dados. A empresa resolveu não cessar a operação, o hacker, então, vazou esses dados. E com esse afastamento, teve divórcio, suicídio, muitos problemas aí. Isso foi nos Estados Unidos. Só trouxe o caso para cá, para vocês entenderem que às vezes a publicização é pior do que a multa ou o bloqueio da base de dados. São outras sanções. Mas vou continuar. Então, propondo-se pessoas físicas gerando prejuízos financeiros que podem afetar a margem dos empreendimentos e do resultado operacional de empresas. E aí, vamos imaginar, uma grande consultora então recebeu uma multa maior do que R$10, ok. E essa multa vai para onde então? Como é que a empresa vai fazer a gestão financeira dessa multa? Essa multa vai para o projeto? Então, vai diminuir a margem do projeto. Ou essa multa é para a operação? Então, vai diminuir a margem da empresa? Ah, não, mas foi do projeto. A empresa tem que decidir. Então, indo para o projeto, os afetos enquanto gerente de projetos que vai ter sua margem de projeto diminuída. Então, o projeto vai absorver essa multa. E aí, existem inclusive seguros em relação ao vazamento de dados. O pessoal já começa a explorar esses novos mercados. E aí, a gente precisa, então, atuar na reserva, tem reserva de contingência e gerencial, para riscos conhecidos e não conhecidos. Será que vale a pena a gente colocar na nossa reserva de riscos conhecidos um risco de vazamento de dados, por exemplo, um prejuízo para o projeto? Você já tem lá um budgetzinho guardado para uma possível multa ou contratação de um seguro? Então, são coisas que a gente precisa agora começar a pensar. Então, sim, empresas de engenharia, empresas que não são de TI, vão precisar, são afetadas, sim, pela LGPD e vão precisar pensar bastante nisso. Ok, a gente fechou essas perguntas básicas, são coisas que todo mundo me pergunta. Vamos entender a LGPD, então? Então, vamos lá. Antes de entender a LGPD, que eu vou fazer muita citação a ela, a gente precisa entender, aprender como que a gente vai ler uma lei. Porque vocês vão ouvir gente falando artigo tal, inciso tal, alínea tal, não sei o que, o que é isso? Então, artigo. Isso é como, fazendo o nosso exemplo, como se fossem níveis de uma EAP. Aí, falando em linguagem de gestor, vocês vão entender. Então, como se fossem níveis de uma EAP. Então, o nível mais alto é o artigo. Mas não conta para advogado nenhum, pelo amor de Deus, que eu falei, que isso são níveis de uma EAP, mas só para a gente ter um entendimento na linguagem que a gente conhece. Então, artigo. Então, os artigos são simbolizados pela expressão arte, e são a unidade básica de uma lei. Seria o nosso primeiro topo lá, na EAP. Então, artigo tal, artigo tal, artigo que... Sempre vocês vão ver advogados citando o artigo. E a LGPD é uma lei. Então, vai ter citações em relação a artigos. inclusive na minha apresentação. Eu não sou advogado, conheço um pouco da LGPD, mas, né, eu não sou advogado. Depois, parágrafo, o próximo nível da EAP. O parágrafo é o desdobramento de um artigo, e é representado por esse símbolo que está aí, quando tiver mais de um, ou então, se tiver mais de um, o parágrafo único, quando tiver somente um parágrafo. Aí, o inciso, o próximo nível. Os incisos são desdobramentos dos artigos e dos parágrafos. E pode ter inciso para parágrafo também. E eles são civilizados por organismos romanos, como X, que quer dizer inciso 10. Então, de novo, pode ter inciso no artigo ou pode ter inciso no parágrafo. A linha são desdobramentos dos incisos e são representados por letras minúsculas. Por exemplo, letra A, que quer dizer a linha A. E o último lá, o item. Os itens são desdobramentos das alíneas representados por números arábicos, como 1, quer dizer item 1. Então, a gente vai ver alguns artigos, parágrafos, incisos e alíneas aí, à medida que for passando algumas coisas para vocês. Então, está aí, para quem não conhecia, vou ver se até eu abro aqui, eis a lei geral de proteção de dados pessoais. está aí disponível para todo mundo. Deixa eu só compartilhar aqui. Deixa eu abrir. E deixa eu só compartilhar, deixa eu compartilhar aí só a apresentação com vocês. Espera aí. Deixa eu parar o compartilhamento. Deixa eu compartilhar aqui, só um minuto. Cadê? Aqui. Um minuto. No share, aqui. Share. Matheus, vocês estão vendo minha tela? Me ajuda aí. Adeus. estamos sim. Beleza, então vamos lá. Então, na verdade, ele mostra algumas coisas que foram removidas, então vamos clicar em texto compilado, pronto. Ele mostra o mais simplificado. Eu não vou passar tudo com vocês, alguns pontos para vocês entenderem. Então, presidência, secretaria geral, chefia para assuntos jurídicos, essa é uma lei de 14 de agosto de 2018, como eu falei, ela foi publicada em 14 de agosto de 2018, teve várias emendas que eles chamam, lei geral de proteção de dados LGTB. E aí é o seguinte, capítulo 1 de exposições preliminares, ele tem algumas organizações que te ajudam a ver, a separar capítulo 2 do tratamento de dados pessoais e sessões dentro dos capítulos, está vendo? Dos requisitos para tratamento de dados pessoais, então ajuda a entender o tratamento dos dados pessoais, então vamos voltar. Então, tem algumas coisas, então, artigo, artigo primeiro, está aqui, a gente já viu, parágrafo único, você lembra que falou? Parágrafo único, então está aqui. Aí o artigo 2, aí você tem lá o inciso, 1, 2, 3, por aí vai. Então, e aí tem algumas coisas onde são definições da lei, por exemplo, dados pessoais. Deixa eu só pegar aqui. tem definições aqui, tem definições aqui, que aí dá uma briga em relação a isso. Está aqui, olha. Ah, o que é dado pessoal? Ah, eu acho, eu não acho. Não, é o que está na lei. Artigo 5º. Para os fins dessa lei, considera-se. Isso primeiro, né? Dado pessoal, informação relacionada à pessoa natural identificada ou identificável. Esse é o grande problema. Já começa aí, por quê? Se falar Alisson Ribeiro das Neves, eu vou só, isso me identificou. A pessoa natural está identificada. E de novo, aqui, é pessoa natural. Não estou falando de dado de empresa. Não estou identificado. Identificável. Eu vou dar um exemplo de identificável para vocês entenderem. Real, tá? Pesquisa de clima. Pesquisa que eu trabalhava, fez uma pesquisa de clima anônima e perguntou várias coisas. o que ela queria entender, né? Nível de satisfação dos profissionais, por aí vai. Três perguntas ela fez. Primeiro, qual o setor que trabalhava? Cada um dos respondentes. Essas informações eram para se segmentar, para analisar. Então, setor onde trabalhava, ela queria ver qual o setor, por exemplo, reclamava mais, estar mais insatisfeito. Perguntava, faixa etária, às vezes ela quer ver, sei lá, quem é mais novo, principalmente quem é menos, o TIT é mais significativo, mas quem ganha mais não faz tanta diferença assim. Quem é mais novo, perde valeu de transporte. Quem é mais velho, a gente tem salário maior, não. Então, faixa etária. E a terceira pergunta é se era casado ou não. Porque, às vezes, por exemplo, sei lá, para os solteiros, o TIT estava bom, mas para os casados não, porque às vezes tem família, não sei o quê. Então, o RH iria fazer análises, segmentações com esses dados. Só que o colega meu falou assim, uai, complicou, foi porque, no nosso setor, na minha faixa etária, na minha faixa etária, só tem eu, que sou solteiro. Então, ou seja, o que era para ser anônimo, permitia identificar esse meu colega. Mas, se você pegar alguém na rua e passar essas três informações, não conseguiria chegar a esse profissional, saber quem que era. Mas o RH, que tem uma tabela com os dados de todos os funcionários, inclusive faixa etária, se é casado ou não, se é o topo que trabalha, ele pegando essa pesquisa e cruzando com essa tabela, chegaria na pessoa. O que eu brinco é como se fosse um CSI, essas séries de investigação. O pessoal exagera nas séries, né? Ah, eu vi, então, um rastro na floresta, eu vejo, então, qual que é a distância entre os dois pneus, eu vejo a marca do pneu, aí eu vejo, um tipo de carro, e eu vou analisar quantos carros desses tem na cidade, quem comprou, não sei o quê, acaba chegando na pessoa. Então, ou seja, a pessoa foi identificada, exagerado, nesse CSI, mas a pessoa foi identificada. Então, na verdade, nesse aspecto, se você for olhar no conceito que está aqui, a distância entre as duas rodas pode ser considerada um dado pessoal. num conceito assim, muito abstrato, muito estúpido, não sei o quê, não conseguir identificar a pessoa, está escrito aqui, dado pessoal, informação relacionada à pessoa, natural, identificado e identificado. Pronto, vão cair. Só que a gente sabe, né, que é muito difícil, você, né, são casos, mas é dado pessoal. Outro exemplo de dado pessoal, calota, calota é dado pessoal, isso aí eles falam direto, em amnás, por aí, calota é dado pessoal. Tem um caso nos Estados Unidos que a esposa, a namorada, viu na casa da amiga, né, a foto desse Google Maps, esse Google Earth, foi tirada em uma determinada data, ok, nessa data, o namorado, o marido dela estava viajando, ok, aí na foto da casa da amiga, nessa data, tinha um carro lá, parecido com o carro do marido e do namorado, e com a calota, que só ele tinha, era totalmente personalizada. Então, ela falou, é o safado que está lá. Calota é dado pessoal, nesse caso sim, porque se viu para identificá-lo, né, então, vai ter muita divergência em relação a esse identificável, ah, mas exagerou demais, pega a distância entre pneus, não sei o quê, mas está escrito aqui, é escrito na lei, tá, então, enquanto a NPD não vim, que é o órgão, pode ter coisas nesse sentido, tá, mas a lei está aí. Não identificou com a calota? Se identificou, está dentro do conceito de dado pessoal. Vamos continuar. Então, essa aí é a LGPD, tá, a gente já viu aí, a gente já viu, então, só voltar aqui, né, a gente viu o parágrafo único, lembra? A gente viu os incisos aí, um, dois, três e tal, então, tá aí. Vamos continuar descendo, também tomar nota das horas, oito. Tá bom? Peraí, pronto. Então, aqui na LGPD, ok, tá, outra coisa. Exatamente o que eu falei, artigo 5, parte de vista da lei, se considera esse dado pessoal, informação relacionada à pessoa natural, identificado, identificado, beleza. Só que o dado pessoal tem dois tipos também, dados pessoais, dados pessoais sensíveis. O que são dados pessoais? Nome, endereço, número de identificação, dados de localização, identificadores eletrônicos, seu e-mail, sim, adison.neves, arroba, PMIDF.org. Meu nome, seu sobrenome, é um dado pessoal. E se fosse assim, membro50, arroba, PMIDF.org. ou seja, aí não, não conseguia, lembra o conceito, se identificado, identificável? Quem que é, quem que é, membro50? Ah, mas aí é identificável, tá bom, a gente já entra na briga lá, que eu falei, não sei o que, mas não identificada, adison.neves, você sabe. Continuando, endereço de IP, geolocalização, número de telefone, dados de conexão, são dados pessoais, tinha aquela briga, né, em relação ao COVID aí e tal, mas seu endereço de IP, né, dados de geolocalização, são dados pessoais, permite te identificar. Como que dados de geolocalização permitem te identificar? Beleza, no, acho que São Paulo, que teve uns aplicativos que mostrava assim, ah, nessa casinha aqui tem gente com COVID, né, só mora uma pessoa nessa casa, você sabe quem tá com COVID, tá vendo? Então, continuando, e aí o mais crítico agora são os dados pessoais sensíveis. O que que são dados pessoais? são dados de origem, dados pessoais sensíveis, dados pessoais sensíveis em sua essência, tudo que permite alguma discriminação ou algum preconceito, que a pessoa soube algum preconceito em relação a isso, que pode colocar sua vida em risco. Então, exemplo, a gente sabe que, infelizmente, muitos homossexuais foram agredidos até a morte. Então, dependendo, se você revelar, ou se for revelado a sua preferência sexual, você pode estar colocando sua vida em risco. Outro, países onde extremistas muçulmanos, bem todo muçulmano é extremista, onde extremistas muçulmanos sejam em sua maioria. Se você for com um país desse, se for cristão e for revelado a sua religião, você pode ser decapitado. Então, a religião é um dado sensível, é um dado que pode ocasionar preconceito ou discriminação dependendo de colocar sua vida em risco. Então, vamos lá. Origem racial ou étnica, opiniões políticas, a gente já teve tantas, briga por opinião política, convicção religiosa ou filosófica, filiação sindical, dados genéticos. Então, se é por causa de preconceito, se você faz uma análise lá, você pode passar seu descendente de negro, seu descendente de alemão, seu descendente de italiano, o que seja, de chinês. Então, você pode, com dados genéticos, ser vítima de preconceito. Dados biométricos tratados simplesmente para identificar um ser humano, dados relacionados com a saúde, dados relativos à vida sexual ou orientação sexual. Então, turma, isso aí é definição de lei. Ah, mas eu acho que esse dado é não, definição de lei. Fotografia. Fotografia é dado biométrico. Fotografia tem a distância dos meus olhos, o tamanho do meu nariz e pode ser utilizado para identificar o ser humano. Pode, então, dado biométrico. Fotografia é dado biométrico, sendo assim, dado sensível. A tratativa, a coisa para onde foi. Bom, mais um. Bases legais da LGPD. É muita coisa, né, que precisa saber. Bases legais da LGPD. A LGPD tem 10 bases legais. O que são as bases legais? Tem gente aí que está com medo, falar, olha, não vou tratar dados pessoais mais não, não vou nem olhar. Passou a carteira de trabalho, vou virar assim. Porque se olhou para a carteira de trabalho, isso já pode ser multado e tal. não é assim também não, né? O que acontece? Você pode tratar dados pessoais sim, desde que você tenha um restauro jurídico, como assim? Você tem uma base legal. Então, a primeira, que todo mundo vai em cima dele, é o consentimento. eu falo um exemplo para vocês. Imagina, eu estou fazendo uma compra no mercado livre, uma compra online, onde eu comprei, então, eu tenho que passar meu endereço para que ele entregue a mercadoria. Aí, o cara vai perguntar assim para mim, Alisson, você me dá seu consentimento para que eu pegue seu endereço? E se eu falar que não, como é que ele vai me entregar? Então, não faz sentido, né? Então, tem que analisar bem se o consentimento faz sentido, se não tem outra base legal. E qual que é o problema do consentimento? Ao mesmo tempo que ele pode ser dado, ele pode ser tirado. Você dá seu consentimento para que eu te envie minhas campanhas de marketing? Sim. No outro dia, você vai lá e tira o consentimento, pronto, a empresa não tem mais como fazer marketing, né? Então, fuja do consentimento. Mas, quando tiver jeito, que seja ele. Próximo, para cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador. Então, obrigação regulatória, um dentista fez um tratamento de odontológica, tem que guardar as informações do seu tratamento no consultório. Por quê? Porque você CR, Conselho Regional, CRO, Conselho Regional de Odontologia, ou CFO, Conselho Federal de Odontologia, definiu um regulamento que o dentista tem que guardar por tantos anos seus dados pessoais. Você for no dentista, fez um tratamento, você me ligou com ele e fala assim, apaga meus dados? Ele até fala, senhor, seria um prazer para mim, mas eu não posso porque preciso cumprir uma obrigação regulatória. uma obrigação legal, dependendo, por exemplo, empresa, o funcionário, então, sai da empresa e é obrigado, e aí entra em contato com a empresa e fala assim, eu exijo que você apague todos os meus dados. A empresa fala assim, não posso, eu sou obrigado por lei a ficar com 50 anos, a ficar com 50 anos seus dados retidos aqui para que se você precisar, eu possa cedê-los a você por questões de aposentadoria. Então, a empresa está seguindo uma obrigação legal em ficar com seus dados. Então, por que você tem que saber isso? Olha, porque às vezes vocês estão fazendo sua adequação, aí, ah, não, vamos fazer consentimento. Na adequação, você fala, não, não alteram nossos processos de coleta de dados pessoais, vamos colocar consentimento em todo mundo. Não precisa. Imagina, não, vamos colocar agora consentimento dos nossos funcionários só adequando a minha empresa LGPD. Eu vou agora, então, os meus funcionários para todos eles fazer uma ficha agora de consentimento para que ele deixe eu ficar com os dados pessoais deles. Não tem isso. Não tem isso. Três, pela administração pública para o tratamento e uso compartilhado de dados para execução de políticas públicas previstas em leis e regulamentos. Ok. Quatro, para a realização de estudos por órgão de pesquisa garantida sempre que possível a anonimização dos dados pessoais. Cinco, para a execução de contrato. Opa, lembra do Mercado Livre? Não é um contrato de compra e venda? Então, para a execução de um contrato ou procedimentos preliminares relacionados a contrato no qual seja parte o titular a pedido do titular dos dados. Então, esse exemplo que a gente falou que na compra do Mercado Livre você tem que pedir consentimento para pegar o endereço? Não. Se é preciso de endereço, precisa. Para quê? Para você entregar a mercadoria. basear com base em qual dessas bases legais que você está fazendo essa coleta? Você pode coletar após com base nessa base número 5, execução de um contrato. Seis, exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral. Então, está na justiça e seus dados estão lá. Sete, para a proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro. o que é a proteção da vida? O tipo sanguíneo é dado pessoal. Então, chegou alguém acidentado no hospital. Só para vocês entenderem, mas é absurdo o exemplo. Chegou alguém acidentado no hospital à beira da vida e da morte inconsciente e aí tem que fazer a transfusão de sangue. O médico vai, o médico fala assim, ah, não, não vou pegar coletar o sangue dela e fazer exame para saber o tipo sanguíneo, não, porque é dado pessoal. Tem que pegar o consentimento. Difícil, né, turma? Ele vai lá, na hora faz, ó, estou fazendo isso aqui para proteger ela. Então, pegou o dado pessoal, sim, mas ele está respaldado nessa base legal para a proteção da vida desse paciente. Para a tutela da saúde, aí, né, no coletivo que entrou, a discussão lá em relação à COVID, né, mas eu estou pegando o dado pessoal, por exemplo, temperatura. Eu estou pegando a sua temperatura, esse é o dado pessoal na porta do supermercado, mas eu estou pegando por causa da tutela da saúde, né? Só que aí, olha o que ele fala, um procedimento realizado por profissionais de saúde ou serviços de saúde ou autoridade sanitária. Então, em Portugal, que a LGPD é muito parecida com a GDPR, em Portugal, o que ficou definido foi que somente o médico poderia coletar. Imagina o médico, pagando o dado médico, o cara ficar com termômetro e medir a temperatura para ver se podia entrar ou não, né? Mas está aí, essa é a base legal. Oito. Próxima. Para atender a interesses legítimos do controlador ou terceiro, exceto no caso de prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do titular. Essa é uma base também que é muito passiva de interpretação, tal qual o consentimento que se recomenda é fugir dessa base. Porque, na verdade, o que você tiver em direita, a gente tem duas coisas, tá? A hermenêutica, que é a interpretação e a jurisprudência. O que é jurisprudência? Se um juiz julgou um caso de uma forma, outros juízes vão julgar casos semelhantes da mesma forma, até mesmo em linha de raciocínio. Já a hermenêutica é a interpretação. E a interpretação é muito subjetiva. Então, se você está achando que uma coisa é legítimo interesse, cabe você convencer lá na hora, na NPD, numa ação sobre isso. Se você não convencer, então, ou seja, é sanção. Ah, não, estou usando essa base legal. Eu falo, não, essa base legal não te garante. Isso não é legítimo interesse. Pronto, você está sem base legal e passiva de sanção. Então, fuja da base legítimo interesse. A NPD vem também para, dentre várias coisas, deixar mais claro a ponta como essa, né, legítimo interesse. Mas vou dar um exemplo. Se você está indo para uma escola ou faculdade, é legítimo interesse da escola pegar o seu histórico escolar para quê? Para saber se realmente você já passou todos os anos anteriores do ano que você quer entrar ou do período que você quer entrar. Porque senão, você vai entrar, sei lá, no quarto ano sem saber ler, né, ou sem ter cursado os três primeiros anos. Então, é legítimo interesse da escola, faz sentido. E o último, todo webinar que eu faço, o pessoal pergunta. Então, eu vou poder agora ligar para o Serasa e falar assim, apaga meus dados porque são dados pessoais. São dados pessoais, mas não pode apagar não porque no Brasil colocaram esse aí, para proteção ao crédito. Então, em homenagem aos devedores. Então, proteção ao crédito é sim uma base legal. É diferente daquelas ligações que a gente recebe e pessoal, tem algum microfone aberto com ruído. É diferente daquelas ligações que a gente recebe e que nos importunam. Tem até aquele não me perturbo que você já podia cadastrar seu telefone lá, mas agora, então, as empresas têm que ficar muito espertas em relação a isso. Você está me ligando, você tem meus dados pessoais? Como você tem meus dados pessoais? Então, está muito esperto. Princípios da LGPD. Vou passar mais rapidinho pelo horário. Você tem o princípio da finalidade. Tratamento para propósitos legítimos, específicos, explícitos, informados ao titular. Para que você está querendo o nome da minha mãe? Ah, não, mas para evitar o homônimo, não, CPF. Então, pronto. Não tem que pegar o nome da minha mãe, do meu pai. Não tem finalidade. Acabei de derrubar esse argumento em relação à finalidade. Próxima, adequação. Compatibilidade do tratamento com as finalidades informadas ao titular. Então, o tratamento que está sendo feito, ele está de acordo com a finalidade? Ah, se era para só, então eu vou pegar o seu CPF para a finalidade de ver se não tem o homônimo. Ok, aí você está fazendo agora uma consulta no Serasa. Tem gente, tem empresa que faz isso em processo de contratação. Faz consulta no Serasa. Será que pode? Não pode? Então, está adequado com o que você falou? Necessidade. limitação do tratamento ao mínimo necessário para a realização das finalidades. Tem gente que inventa um monte de coisa. Ah, vamos fazer mais isso, mais isso. E se precisar fazer um dia? Não. Dado pessoal é o seguinte, coleta o mínimo possível, faça a menor quantidade de coisas possível com esse dado e fica com ele o menor tempo possível. Pensa que dado é sujo. Então, joga lixo, joga fora. Ele traz risco para você. Esse é o problema. Ele traz risco para você. Isso de um vazamento. Então, coleta o mínimo possível para você vazar, vazou pouca coisa. Faça a menor quantidade possível e quando você faz alguma coisa com o dado, você pode estar gerando outro dado pessoal da pessoa. Exemplo, você, Facebook, define perfil em função dos dados que você, quantidade de curtida na hora que você entrou e tal. Ele calculou um computador, na verdade, um outro dado pessoal seu que nem você sabe. Um perfil. Assistam aquela, a era dos dados do primeiro episódio onde uma menina pede para o Tinder quais dados o Tinder tem dela. 800 páginas. E aí tem lá o perfil dessa menina. Sabe que era que ela está mais emotiva, mais agressiva. Nem ela sabia. Então, o Facebook tinha essa informação. Então, para quê? Então, vai inventando coisa. Livre acesso, consulta facilitada e gratuita sobre a forma e duração do tratamento. sim, os dolares vão lá na sua empresa, claro que não vão fisicamente ou por meio do encarregado, mas vão pedir informações sobre o que está sendo feito com os dados. Qualidade dos dados. Garantir os titulares de consulta facilitada e gratuita sobre a forma e a duração do tratamento. Transparência. O que é transparência? Tem diferença de transparência e visibilidade. O que é visibilidade? Visibilidade é eu estou no furgão. Eu não consigo ver nada lá. Estou no submarino. Eu não consigo ver nada lá fora. Aí, na verdade, você faz uma janelinha. Opa, eu já tenho visibilidade do lado de fora. Ou submarino ou furgão ou de fora para dentro. Agora, o que é transparência? Beleza, fez a janela, tem a visibilidade, mas o cara coloca aquela tinta que fica mais esfumaçada, você não consegue ver do lado de fora. Você sabe que tem alguém, mas não consegue ver detalhes. Poxa, eu tenho visibilidade, mas não tenho transparência. Então, o que ele fala em tempo de transparência é garantir aos tutulares informações claras, precisas e facilmente acessíveis sobre o tratamento dos dados. Segurança, utilização de medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais. Não tem como ter privacidade sem segurança. E essa segurança, a segurança da informação, às vezes, entra com medidas de segurança patrimonial, como assim, meu dado está guardado num data center, está guardado na nuvem. O pessoal brinca, às vezes, a nuvem é o computador de alguém, ok, está num data center, então está fisicamente lá. Se alguém, por mais bizarro que isso pareça, mas se alguém vier fisicamente lá com o caminhão, invadir o data center, matar os guardas armados e tal, e pegar o computador e ir embora, levar de baixo do braço, ele levou meus dados pessoais. Então, às vezes, medidas de segurança físico, como o guarda armado que eu falei, para proteger em relação a esse tipo de invasão. Poxa, mas meus dados pessoais não valem tanto assim. Depende, se for o seu dinheiro, criptomoeda, o que seja. Prevenção, adoção de medidas para prevenir a ocorrência de danos em virtude do tratamento de dados pessoais, não discriminação é outro princípio, impossibilidade de realização de tratamento para fins discriminatórios ilícitos ou abusivos e o 10, responsabilização e prestação de contas. Demonstração pelo agente de adoção de medidas eficazes. Então, olha o tanto de princípio, olha o tanto de base legal para tratamento dos dados pessoais. E eu te falo outro ainda, que vai chegar, o que já está acontecendo, os titulares foram empoderados. O titular pode chegar lá, ele tem esses direitos agora, perante a sua empresa. E, de novo, a sanção não entrou em vigor, mas a lei já entrou em vigor. E se a lei fala que ele tem esse direito, já é seu devido, ele pode chegar lá amanhã. Sorte sua, se, o meu colega meu falou comigo, se estiver me ouvindo na live, ele sabe quem é, o Alisson, até agora não chegou nenhuma solicitação do titular. A gente estava com medo de ter uma chuva generalizada de solicitações dos titulares. Para algumas empresas isso aconteceu. Exemplo, vocês podem ver que até no Reclame Aqui, passou aí, o pessoal está usando de forma errada, entra no Reclame Aqui e faz uma reclamação. Ah, eu solicito apagar meus dados e dar em outra empresa. Por que ele foi no Reclame Aqui? Ele tem que ir na própria empresa, mas ele não achou um canal para o Reclame Aqui. Então, a gente achava que as empresas iam ser bombardeadas com isso, algumas não foram, né? Sorte. Mas, o que o titular pode fazer? Quais são os direitos dele? Ele chega na nossa empresa e ele tem o direito de confirmação de que existe um ou mais tratamento de dados sendo realizado. Ele pode perguntar isso. Vocês estão tratando meus dados? Você tem que responder. e não é responder de qualquer coisa. É responder, consultar, não, estamos tratando sim, estamos fazendo isso, isso e isso. Outra, ele pede para você, acessa os dados, ele quer acessar os dados pessoais que lhe digam respeito. Imagina, será que seus dados estão todos concentrados num servidor? Será que não tem dados espalhados em máquinas de usuários? E você tem que passar todos esses dados. Por quê? Se você passa só uma meia dúzia de dados e no futuro tem um vazamento e ele descobre que nesse vazamento tem um dado determinado, opa, a empresa aqui ela não me mandou esse dado, mandou só seis que tinha no poder dela. Nesse vazamento eu descobri um outro dado, opa, a NPD vem cá, a empresa que já está com problema. Então tem que fornecer tudo, é direito do titular, é dever da empresa e aí dever do projeto. O cara pode ir lá na empresa, alguém do projeto, quais são os dados pessoais que tem? O RH puto da vida vai lá e fala, tem carteira de trabalho, tem isso, tem aquilo, tem que falar, são dados do titular, propriedade dele. Olha a complicação. Continuando, correção de dados pessoais incompletos, inexatos ou desautorizados. O titular chegar pedindo a correção, obrigado a fazer. Aí vem a eliminação, desnecessários, excessivos ou em caso. Então, o titular pode chegar lá, se a empresa não provar por base legal, finalidade e tal, que tem um porquê dos dados estarem lá, vai ter que ser obrigado a pagar. Aí se for consentimento, se você tirou o consentimento, acabou, tem que apagar os dados. É o caso, que eu falei do RH, chegou lá, esse funcionário apaga. Eu falei, não, eu não posso apagar, porque esse dado não é desnecessário, é desnecessário, em função da obrigação legal que a gente já viu. Continuando, portabilidade. Isso a gente conhece muito em relação a celular hoje, só de fazer portabilidade do número. Mas, dependendo, você pode fazer portabilidade dos seus dados para o outro banco, tem que ver se ele vai aceitar, mas de um dentista para o outro, aí é mais tranquilo. Você pegou um dado de um dentista para o outro, fez a portabilidade. Isso, na verdade, já acontecia, tinha definições para que esses dados fossem, mas então, é um direito hoje do titular e deveria da empresa fornecer esses dados para a portabilidade. Eliminação de dados, bem parecido com a eliminação lá em cima, contratamento é legal, mesmo se for sentimento do titular. Informação sobre o compartilhamento. Seguinte, você está compartilhando meus dados com outra empresa? Quais? Ele tem esse direito de eu saber. Aí vocês vão ter a surpresa, né, de ver com quantas empresas, por exemplo, as companhias telefónicas estão compartilhando seus dados. Ou o caso da Cirela, eu podia perguntar com quem você está compartilhando meus dados? Ele vai ver com um monte de empresa, de cortina, empresa de esgoto, empresa disso, informação sobre o não-consentimento, né, ou seja, é o desconsentimento, ele fala assim, ó, tira o meu consentimento aí, você não tem mais meu consentimento, não tem meus dados. Né, a revogação, não, perdão, a revogação do consentimento em termos da lei, é isso que eu acabei de falar, você fala assim, não dou mais consentimento, a informação sobre o não-consentimento é o seguinte, o cara está querendo tirar o consentimento e vai na empresa, olha, se eu tirar o consentimento, o que vai acontecer? É porque às vezes pode ter uma penalização para ele, né, a empresa fala, se você tirar o consentimento, tirou isso, 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 ah, tá, ele está informado agora, agora ele vai pedir o consentimento sabendo desses talvez prejuízos que ele possa ter, né. Outro direito que agora não é contra a empresa, é direto na NPD, o titular pode fazer uma reclamação contra a sua empresa, então é melhor você trazer o titular junto de você uma relação amistosa em vez de deixar ele reclamar lá na NPD. E oposição, né, se ele discordar de um tratamento que você fez, né, sem consentimento, que ele considera irregular, ele tem direito de se opor a esse tratamento. Quais são os papéis que agora entram muito, né, no gerente de projeto? A gente tem dois tipos de empresa, né, as empresas baseadas em projetos, as empresas dependentes de projetos. Eu vou dar um exemplo, então, uma grande mineradora, né, uma grande mineradora, o que eu ganho a pão dela? Minerar. Então, na verdade, ela é dependente de projeto, ela é baseada em minério, baseada em produto, mas dependente de projeto. Ela precisa de projeto para fazer uma nova cava, um novo pátio, uma nova mina. Então, ela precisa de projetos e vai contratar outras empresas, onde normalmente entra a gente gente de projeto, né, a gente entra na empresa terceirizada, atuando nesse cliente, para poder fazer essa prestação de serviço. Legal. A nossa empresa, ela é baseada em projetos. O ganha-pão dela é projeto. Grandes construtoras aí, de gerente civil, eu vou dar um exemplo, se eu citar o nome, são empresas baseadas em projetos. Então, tá, então, vamos trazer agora para a LGPD. isso que é o cliente para a gente, essa grande mineradora, essa empresa que é dependente de projeto, ele chama de, em relação a dados pessoais agora, ele chama de controlador, porque ele que define, né, o que vai ser feito com os dados pessoais. Essa mineradora que definiu que a gente vai pegar o dado, do dado toxicológico, ela que definiu, ela é o controlador. Nós, empresas terceirizadas, que estamos prestando serviço, somos operador. A gente faz o tratamento de dados pessoais em nome do controlador. Então, eu estou fazendo, aplicando esse exame toxicológico em nome da mineradora. Eu sou a grande empresa de gerente civil, eu estou aplicando esse exame porque a mineradora pediu. Então, eu sou operador. Legal? O que é o encarregado ou o tal do DPO? Toda empresa, em princípio, tem que ter um DPO. Pode ser que o NPD muda, que empresas pequenas não precisem. Mas toda empresa tem que ter um encarregado. O encarregado, basicamente, tem três funções. A primeira, ele se comunica, ele é o porta-voz de comunicação com a NPD que está lá do lado, que não é agência, é autoridade nacional de proteção de dados. É a Organização da Administração Pública Federal, integrante do Presidente da República que tem como responsabilidade zelar pela proteção dos dados pessoais, elaborar diretrizes para a política nacional de proteção de dados pessoais, da privacidade e aplicar sanções. Então, a autoridade vai chegar, olha, empresa, recebi uma denúncia de um titular. Quem vai receber a NPD, quem vai conversar, é o encarregado. Não adianta mandar diretor, acionista, é o encarregado. Primeiro papel dele. Segundo papel, os titulares do lado esquerdo, que a gente já falou, podem ser clientes, fornecedores os próprios funcionários, as pessoas a quem se referem aos dados pessoais, se qualquer coisa, eu quero meus dados pessoais, esse pedido vai chegar para o encarregado, para o encarregado é que vai dar tratativo, ele pode não fazer, pode ter uma equipe junto com ele, mas ele é responsável pela tratativa. É o segundo papel dele. E o terceiro, ele é como se fosse um consultor de privacidade, é uma orientação, um mentor para a empresa sobre o que a empresa tem que fazer, se está certo ou não, o que ela está fazendo. Então, são esses três papéis. A GPD obriga que o controlador tenha o encarregado de produção de dados e o operador também. Então, todas as empresas vão ter o encarregado de produção de dados. Então, por isso que está uma febre aí de certificação, a turma formando, se certificando, estudando, porque vai ter demanda muito grande, mas as empresas podem ter, eles chamam de encarregado compartilhado, o mesmo encarregado pode ser de 50 empresas. Então, eles estão estabelecendo agora o serviço de DPO as a service como serviço. Você contrata uma empresa que oferece esse serviço, mas lembrando que o DPO é a pessoa, você contratou a empresa, mas a empresa vai te dar um cara, esse aqui é o DPO, o José da Silva, porque você tem que ter o nome dele divulgado, tem que ter uma pessoa, não pode falar que é a empresa, não, é o José da Silva, mas ele foi, como se fala, alugado, por essa empresa que você contratou, tá bom? Então, esses são os papéis aí. O gerente de projeto pode ser encarregado? O encarregado ele vai precisar de alguns outros conhecimentos, por exemplo, de TI, de legislação, eu não recomendo, dependendo, que o gerente de projeto seja encarregado, mas o gerente de projeto vai ter que começar bastante com o encarregado, porque se for um problema do projeto, o encarregado pode te ajudar, ou uma orientação do seu projeto em cumprir questões de diversidade, o encarregado pode te ajudar, tá? Uma atividade prática rapidinha, eu vou dar um minuto e vocês analisam para mim. Dentro de tudo que vocês aprenderam ali em cima, essa é uma ficha de coleta de dados de uma clínica odontológica, analise ela, identifique incoerências à luz da LGPD, quem quiser abrir o microfone aí, olha aí o que ele está pedindo, se pode pedir, deixa eu só voltar, lembra, a gente tem aqui, pode tratar o dado? Pode, deixa que tenha uma base legal, será que aquele papelzinho naquela ficha está dentro de alguma base legal? Ela aplica odontológica. Em relação à finalidade, em relação, desculpa, aos princípios da LGPD, está seguindo todos, né? Então, tá aí, o que vocês acham em relação a essa ficha aí? Acharam? Vamos rapidinho aí, pode abrir o microfone, achou alguma coisa errada, achou alguma coisa que não deveria estar aí, ou tudo está tranquilo, o que vocês acham? Pode abrir o microfone, turma. Chat também. Vamos, alguém? Quero saber se vocês estão, se o conceito está legal. O chat eu não estou ouvindo aqui não. tem algumas perguntas aqui, eu vou responder. Não, turminha? Estão difíceis hoje, hein? Matheus, me ajuda aí. Ajuda vocês. opa, demais. Pessoal, você acha uma ficha de um exame, de uma clínica odontológica? Para que você está perguntando que tipo de música ambiente a pessoa gosta? Tá bom, você vai falar assim, ah, não, porque quando a pessoa chegar, eu já quero, então, como é que fala? Eu já quero, então, deixar, sala de espera tocando esse tipo de música. Mas você perguntou aqui se a pessoa gosta de música? Sua profissão, o que tem a ver a profissão da pessoa em relação ao tratamento odontológico? Só se vier, se for da área da saúde, eu vou ficar mais esperto aqui, porque qualquer coisa que eu fizer errado pode ser mais facilmente descoberto, mas, e aí, faz sentido coletar? Então, é isso, eu tenho que analisar, estou dando um exemplo, uma coisa simples, para vocês entenderem, você tem Facebook e Instagram? Para o tratamento odontológico, para que você precisa saber se tem Instagram ou Facebook? Eu estou indo lá, como é que fala? Fazer relacionamento ou estou indo tratar meus dentes? Fazer tratamento odontológico, tratar minha saúde bucal, falando melhor, então, tem que analisar, então, é isso, porque, por exemplo, esse processo já estava implantado na empresa, fazendo adequação ao LGPD, você vai ter que analisar esse processo, analisar, entrando agora, mais no aspecto, não é prático agora, precisa de uma hora aí de, só não gosto muito da palavra, mas eles falam de evangelização, precisa de uma hora de evangelização, para vocês agora entenderem o que tem que fazer uma das coisas, que é analisar esse processo e ver, eu preciso de coletar esses dados? Ou outro, eu preciso de coletar algum dado? Não, precisa, pelo menos nome, nome você precisa de coletar para saber quem que é a pessoa, ok, e o telefone, você entrar em contato, mas coletou o telefone, precisa de e-mail? quem que vai tratar por e-mail? Por telefone é mais rápido, ou o celular aqui, para que eu fixo? Todo mundo tem celular hoje? Às vezes troca, coloca o celular primeiro, data de nascimento, ah não, porque eu quero saber se é criança ou se é adulto, eu não trato de criança, tá bom? Tem a justificativa lá, a profissão, não consigo ver, tem filhos, qual que é a diferença? Para saber se vai trazer os filhos no consultório, eu não sei, então entenderam que vocês têm que agora fazer a crítica em todos os dados pessoais, televisão, qual o tipo de programa? Ah não, mas é para deixar a televisão lá passando o programa da pessoa, mas aí tipo assim, a pessoa, às vezes o programa que ela assiste, é um programa que vai deixar ela constrangida, se for exibir lá na televisão, então não sei, perguntei, qual é o tipo de programa? Aí o cara, com inocência total, coloca o programa que ele gosta de ver, e aí chega no dia lá, está passando o programa que ele gosta de ver e é um programa, né, imprópria, menores, por exemplo, então, as coisas agora, as coisas estão mais difíceis agora, lembra que eu falei, depende do lado da mesa que você está sentando, então, para a pessoa é muito melhor, porque eu estou protegendo a privacidade dela agora, para que ela precisa me falar do programa de televisão que ela gosta? Pode falar na hora, sim, ou perguntar no telefone, ah, você quer que deixe algum programa para você? Alguma coisa assim, né, em vez de ter essa informação já gravada, ou qualquer coisa desse tipo, legal? Tem medo de dentista, sim ou não? Você vai fazer o que agora? O dentista vai fazer o que? Vai então vir fantasiado agora, de Homem-Aranha, para ele não ter medo? Né, então, né, vamos, vamos ser realistas. Próximo agora, etapas prioritárias para adequação à LGPD, então agora a gente começa com a mão na massa. Independente da metodologia que você for utilizar, A, B, C, D, cachorro, bolinha e casinha, tem mil metodologias, igual gerenciamento de projeto também. Lembrem que gestão de projetos, na sua essência, elas têm muitas coisas em comum, né, elas têm muitas coisas em comum, mas algumas particularidades. O ágil hoje já faz parte, né, do PMBOK, por exemplo, mas há um tempo atrás ele não fazia, ou fazia, ou fazer parte mais bem assim, como por exemplo, planejamento em ordens sucessivos, já era um conceito ágil, mas você não tinha a questão do backlog e tal, não era tão explícito assim, né, mas vamos lá, então, ah, mas não tinha backlog, mas você tinha a sua parte de escopo, e escopo é backlog, é isso que eu queria que vocês entendessem. Então, de novo, a mesma coisa que eu vou trazer para a equação à LGPD, independente da metodologia que você for escolher, algumas coisas você tem que fazer e algumas são prioritárias, algumas são prioritárias. Vamos começar, qual que é a primeira coisa que está aí, e não é invenção de moda, aí está o bonequinho do lado direito, eu anotando as dicas para a implementação da LGPD, na verdade, a gente se fala adequação à LGPD ou implementação de um projeto de adequação, porque lei você não implanta, lei você adequa uma empresa à lei, então, por isso, é adequação à LGPD ou implantação de um projeto de adequação, mas vamos lá, primeira coisa é a nomeação do DPO ou do encarregado de proteção de dados, conversando com algumas pessoas, às vezes me criticaram, mas por que o DPO é o primeiro, por que ele não pode ser o segundo, tal, lembra que eu falei com vocês, que os três papéis que eles fazem, um deles, inclusive, é de consultor, então, se você nomeou o DPO, ele vai te ajudar a fazer internamente na empresa a adequação à LGPD, tem algumas metodologias que falam que o DPO tem que entrar depois, você já vai ter construído o carro, aí quem faz a adequação seria o gestor de diversidade, ele construiu o carro, fez a adequação à LGPD, o DPO entra depois só para dirigir o carro, ele não participa do processo de construção, ou seja, ele entra só para manter a adequação, a empresa adequada à LGPD, entra para poder responder às solicitações estrutulares, mas ele não faz parte da implementação do projeto ou da adequação da empresa, mas, independente de quando ele vai entrar, para mim, ele é a primeira coisa que você tem que fazer por isso, para você ganhar esse aliado, esse braço direito, às vezes a empresa não tem recurso para contratar um DPO e um gestor de privacidade, então, quem vai fazer é o DPO, vai fazer tudo, a gente sabe disso, às vezes você é contratado por uma coisa e faz muitas outras, então, vamos lá, artigo 41 da LGPD, o controlador deverá indicar e carregar pelo tratamento de dados pessoais, então, está aí, é lei, não é modismo, e quem é que está o DPO, olha que legal, essa piadinha aí é o máximo, você tem o jurídico, o TI, ele pergunta, que diabos é isso, o cruzamento entre os dois, na verdade, sim, você tem que ter um pouquinho de conhecimento de TI e um pouquinho de conhecimento jurídico, não adianta alguém que é advogado entrar só com os conhecimentos de advocacia, não sabe o que é criptografia, ah, vamos criptografar essa tabela, o cara não sabe o que é criptografia de direito, não sabe o trabalho que dá para fazer e fica propondo as coisas, mesma coisa, por outro lado, agora, entra alguém de TI e vai assumir ser DPO, aí na hora que a MPD chamar lá para conversar alguns aspectos jurídicos, ele vai tremer nas bases, mas tem que ter uma pessoa, tem que ter o DPO definido, então o que se pensa é que seja uma, não que o DPO seja uma equipe, mas tem uma equipe trabalhando com ele, então vamos lá, e aí nesse elefantezinho aí eu completo essa charge, para mim tinha que ter umas patas aí de urso, de leão, alguma coisa, como assim, de gerente de projeto, a competência de gestão de projeto, ela é muito importante para um DPO, seja na adequação da empresa a LGPD, ou novos projetos que vão entrar, né, então precisa ter essa visão sim, de gerente de projeto, e onde aí, compartilhando com vocês, eu, por formação de engenharia eletrônica, como vocês viram, trabalhei com automação muito tempo, automação industrial, então tenho conhecimento de TI, muito grande, aí em relação à parte jurídica, leitura de contrato, matéria de direito que eu fiz na faculdade, experiência com contrato, e estudei bastante agora a LGPD, mas estou pau a pau com advogado? É claro que não, talvez eu possa conhecer alguns advogados, eu possa conhecer a LGPD mais que eles porque ainda não leram, mas falar que eu conheço mais que ele é criminalista, por exemplo, não leio a LGPD, mas falar que eu sei mais de direito que ele, não, lembra da parte da interpretação, não, não, cada um no seu quadrado, mas por outro lado, se eu também falar assim, não vou saber nada de TI, deixa só minha equipe de advogado me ajudar, é complicado, o que que, teoria e prática, o que que o PMBOK fala, e eu acredito no que ele fala, se você tiver os conhecimentos de gerenciamento de projetos, você pode fazer a gestão de qualquer projeto, do alfinete ou foguete, pode pegar um projeto marítimo e tocar, só que, se você não tivesse competências técnicas, obviamente, você vai precisar de um braço direito muito forte, então não sei nada de marinha, de engenharia naval, então eu vou precisar de alguém que tenha um grande conhecimento, o detalhe é que eu como gestor de projetos, eu fico muito na mão dessa pessoa, eu tenho que ter um muito bom relacionamento com ela, e ela pode às vezes, qualquer briga que ela tiver comigo, ela faz alguma coisa e quem vai sofrer as consequências sou eu, o que vocês falam, passar a rasteira, por exemplo, então não fica numa posição muito confortável, se você não conhece muito a disciplina que você está gerenciando, e agora a realidade em relação a mercado, dificilmente você vai ver um gerente de projetos de TI conduzindo uma obra de engenharia civil, é mercado, não é PMI, não é PMBOK, é mercado, aí já é mercado, PMI, PMBOK, porque nada a ver com o mercado, nada a ver se eles não conseguem regular mercado, o mercado faz o que ele quer, mas que consegue, consegue, se tiver um bom braço direito, mas o que as empresas falam é o seguinte, poxa, eu não vou contratar um cara de TI para fazer gestão de projeto e o cara de civil para poder, não, contrata um cara só que tem os dois skills, contrata um engenheiro civil que tenha skills de gerenciamento de projeto, ou reduzir a contratação, então infelizmente é o que acontece no mercado, uma coisa em relação ao DPO agora, então pegar um DPO que só sabe gerenciamento de projeto, nada de TI e nada de jurídico e vão colocar ele em corpo encarregado, não vai fazer isso muito no mercado, então é bom você quiser enveredar por essa área, e é muito legal, recomendo, você tem que então desenvolver outras competências, então assisto direto, lábis em relação à parte jurídica, não sou especialista, mas eu estou, é o que eu preciso mais aprender, então sobre a LGPD em si, lembra que a LGPD começa com a área de lei, a LGPD em si, lendo sempre, verificando e tal, porque é o meu, o calcanário de Aquiles, é a parte mais fraca, TI, já fui desenvolvedor, já mexi com o banco, já fui gerente de infra, então TI, não é mal, eu conheço, não vou passar apertado, ao menos nos termos, eu conheço, sei que a criptografia e tal, seu trabalho que dá, agora no direito lá, posso passar, algumas coisas, alguns apertos, então advogado, vem trabalhar comigo, eu preciso do apoio jurídico, eu não posso sair, decidindo as coisas, legal? Então, pensa bem nisso aí. Em relação ao DPO ainda, lembra o que eu falei? Ele era o ponto focal, informação de contatos divulgados publicamente, o nome dele está lá, José da Silva, e o TMAI para contatos, mas é claro, turma, exemplo, você acha que se você mandar e-mail para o reitor da faculdade, você vai estar falando com o reitor ou com a secretária dele? Claro que com a secretária, dependendo, ela escala o assunto para ele, mas então do DPO, o e-mail dele está ali, interlocução com o titular dos dados, com a utilidade, agente de tratamento, como eu já falei, e lá embaixo a atuação, ele tem que buscar o patrocínio, articulação, diagnóstico, aumento da cultura, conformidade, então é um papel mais de consultor. Em relação ao DPO, olha lá, falando rapidinho, ele tem que aceitar reclamações e comunicações dos titulares, prestar esclarecimentos e adotar providências, receber comunicações da NPD e adotar providências, orientar funcionários contratados da entidade a respeito das práticas a serem tomadas em relação à proteção de dados, apoiar a definição da diretriz de construção do inventário de dados pessoais relativos ao registro de operações, bem em cima, conduzir ou aconselhar a elaboração, conduzir ou aconselhar a implementação, executar as demais distribuições, onde eu queria chegar. Então, nomear um DPO, que é uma coisa que você tem que fazer, não é só falar assim, unido, unido e ter escolhido foi você. Ele tem que ter algumas competências mesmo que mínimas. Então, se você for um gestor de um projeto de adequação da empresa e uma das atividades, claro, vai ser a nomeação do DPO. Isso tem que ser bem feito. Isso tem que ser bem feito, senão toda adequação vai por água abaixo. Olha um exemplo aí de nomeação do DPO de órgãos públicos, tá? Isso aí é da Agência Nacional do Petróleo. Tem o nome do camarada lá, Cláudio Eduardo Lobato. Não, mas dados pessoal estão sendo divulgados. Tá. A lei fala, tem que divulgar o nome do DPO. Tá aí, ó. Encarregado, tá falando o que ele tem. Então, diário oficial. Tá falando quem que é. Mas a empresa privada precisa fazer isso? Ela não tem acesso a publicar coisas no diário oficial, né? Mas ela tem que colocar na página dela lá, algum lugar informando quem que é encarregado de produção de dados, o nome da pessoa. Então, a LGTB exige isso. Próximo. Elaboração da política de proteção de dados. Artigo 50, parágrafo 2º, a linha 1ª, né? Esqueci, item D. Isso aqui é item. Vamos lá. Demonstre o comprometimento do controlador em adotar processos e políticas internas que assegurem o cumprimento de forma abrangente de normas e boas práticas relativas à proteção de dados pessoais. Então, de novo, é lei. Ok, está na lei, mas o que é uma política? Vou explicar para vocês. Lembra que vocês estavam lá no jardim de infância ou que vocês levaram filho, sobrinho recente no jardim de infância. Bom demais, né? Olha lá, só brincar na figura de cima, uma salinha, tranquilo, só brincar, não tem conta para pagar, não tem que estudar nada, só aprender a cortar, colorir, a se defender de mordidas, a vida boa demais. Só que é o seguinte, às vezes os meninos não sabem falar, não sabem escrever, não sabem ler, a professora precisa definir algumas regras de convivência, que eles chamam de combinados. O que são esses combinados? Olha, o mais ridículo que pareça, né? Mas não pode morder o coleguinha, não pode empurrar o coleguinha, não pode falar alto, não pode enfiar o dedo no olho do coleguinha e por aí vai. E dependendo hoje, infelizmente, por esses casos de pedofilia e tal, entra coisa de não tirar a roupa, por aí vai, mas vida que segue. Esses combinados que a professora fez com os alunos da classe, eles são então registrados em plaquinhas que são coladas na parede, olha lá, com desenhos, mostrando o que não pode fazer. Então, de certa forma, isso é uma política. Por quê? São regras que foram formalizadas. Então, não está agora no tácito, não está na cabeça, está no explícito. Não tem como alguém falar, mas não, você não falou que não podia fazer isso. Não, está lá. Está desenhado ali, está divulgado, publicado. Então, isso é uma política. Uma formalização e publicação de regras, de acordos combinados. E, por exemplo, política de cargos e salários. Você tem os acordos sobre salários, pode até não funcionar, mas a política está lá. Ah, de tanto tempo você vai ter aumento, de certeza você vai ter aumento das porcentes, não sei o quê. Se você, para a escola, se você é especialista, você fez o seu mestrado, você vai ter automaticamente já aumento de carga, de valor do salário, doutorado, outro aumento, artigo que você publicou. Então, na política, eu decidi que ela com salários da escola. E aí existe a política, por exemplo, de segurança da informação. Ela fala lá, política de mesa limpa, não pode ter nenhum papel espalhado na mesa. E agora a política de proteção de dados. E uma política, qualquer que seja ela, de salário, de segurança, de proteção de dados, ela tem que conter justificativa, explicação do porquê necessário. Deixa eu só voltar aqui. Turma, esse agora, deixa eu só voltar, mais um aqui. Esse agora, eu estou falando em etapas que você tem que fazer, fazem parte do escopo do projeto. A primeira era a nomeação do DPO, eu estou agora na segunda, que é a elaboração de política. E eu estou, então, agora explicando o que é política. Então, estou totalmente saindo daquela parte só de embasamento, eu estou entrando no que tem que fazer agora. Mas eu preciso explicar o que tem que fazer. Então, a política tem que ter justificativa, explicação do porquê necessária, escopo, tópicos e aspectos cobertos por ela, papéis, definições de contatos, papéis e responsabilidades, objetivos, descrição do que se pretende alcançar e como os objetivos se relacionam com os objetivos empresariais mais amplos, tratamento de violações, quais os procedimentos envolvidos. E o pessoal acha que política é cujo do outro mundo, é difícil de fazer. não é, a política em si é simples, escrever política é simples, é difícil em órgão público você publicar essa política, porque às vezes o que eu estava falando no começo, dos oito meses lá, vocês lembram, a política tem um processo de construção, de elaboração, você faz comparação com política de outros órgãos, por exemplo, de outros ministérios, não sei o quê, então demora, é um processo humoroso, não porque as pessoas ficaram à toa, mas porque tem muitas etapas, empresas privadas, às vezes você escreveu uma política, passou para o seu diretor assinar, ele nem viu, confia em você, assinou, já está publicada, às vezes de manhã a gente está, está publicada, mas ele nem viu o político, confiou em você, órgão público não é assim, então por isso a demora maior, então só se vocês entenderem que tem diferentes realidades, não dá para colocar tudo no mesmo balário. Mas aí, uma coisa que está todo mundo acostumado, política de privacidade do WhatsApp, eu não gosto desse termo política de privacidade, porque ele confunde com o próximo documento que eu vou mostrar para vocês. Tal qual a política de cargos e salários, ela é interna, a política de segurança da informação, ela é interna, a política de proteção de dados, ela é interna, então você pode divulgar, você pode deixar na pública, não obrigada, mas ela é com foco interno, para a empresa, então o WhatsApp está aí, ele divulga a política de privacidade dele, legal? Se quiser ler. Ah, eu quero criar minha política de privacidade, tem templates aí, e app, e app é como se fosse um irmão do PMI, não é concorrente, eu posso colocar aqui, porque são áreas totalmente diferentes, e app fala de privacidade, o PMI fala de gestão de projetos, mas, 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 e o próprio app nos livros dele fala, eu não falo do PMI, mas fala que as informações de adequação, a GDPR no caso, elas estão alinhadas à gestão de projetos, ele fala bem assim, porque a adequação é um projeto, então não fala PMI, mas se você fala gestão de projetos, PMI está no meio, querendo ou não, então o EPP está aí, a Associação Internacional de Impossidade, alguma coisa assim, e ele tem um template aí que vocês podem baixar, e é uma política de proteção de dados, outro também, o ICO, está aí outra política de privacidade, está escrita aí, eles dois chamaram, olha lá, tem um template da política de proteção de dados, esse chamou, esse chamou já de política de privacidade, eu não gosto desse nome, eu prefiro política de proteção de dados, e explico para vocês, calma, vamos para o próximo então, aí eu explico para o outro lá, você fez sua política de proteção de dados, então é documento interno, é para a empresa, legal, o que vai ter num documento de política de diversidade, quais dados que você vai coletar, o que você vai fazer com os dados, por quê, então tem que ter algum local, é um documento mais genérico, ele não entra nas minúcias de cada processo que você tem, mas ele é geral, eu pego o dado dos pacientes, porque isso garantia a segurança dele, identificar ele e tal, uma coisa genérica, depois pega essas políticas, vai estar no link material disponibilizado para vocês, baixem essas políticas aqui, dê uma olhada, o do WhatsApp ele é bem detalhado, tem muita coisa, mas você pode fazer ela mais resumida, ela mais objetiva na verdade, tem que ter esses tópicos aqui que eu falei, isso tem que ter, beleza, vamos continuar, próximo agora, aviso de privacidade, você tem que elaborar um aviso de privacidade, o que que esse aviso de privacidade, vamos só ler na lei, artigo 9, o titular tem direito ao acesso facilitado às informações sobre o tratamento dos seus dados, que deverão ser disponibilizadas de forma clara, adequada e ostensível, acerca de, entre outras características, previstas em regulamentação para atendimento do princípio do livre acesso, então a gente está falando aí, atendimento facilitado às informações sobre o tratamento dos seus dados, o titular tem que estar sabendo o que que a empresa faz com os meus dados, quais dados que ela coleta, então isso é lei, isso é lei, é mais uma entrega, a terceira entrega e é lei, e essas entregas estão em qualquer metodologia que vocês forem olhar, mas é continuando, então, beleza, esse é o aviso de privacidade, algumas pessoas chamam esse aviso, esse documento externo, ele é foco no titular, ele é para informar o titular, o outro era para definir o que que eu faço na empresa, esse é para informar o titular, algumas pessoas chamam de aviso, de política de privacidade, então política de privacidade passa a ser um termo que pode ser usado, que não é que pode ser usado, mas você não sabe em qual sentido que a pessoa está usando, você está usando para o documento interno ou externo, então o termo política de privacidade pode causar confusão, por isso algumas empresas estão preferindo aviso de privacidade para o externo e política de proteção de dados para o interno, simplesmente aboliram o termo política de privacidade, eu vou outra ainda, quando você fala que um simples aviso, um órgão público no Ministério, na empresa pública, quando você fala que política para informar o usuário externo de alguma coisa, um simples aviso, sendo que política tem todo esse formalismo tal, trava, trava, mas não reconhecem como política, não pode-se usar essa palavra política para nomear esse documento por isso, então, aviso de privacidade é o que tem sido usado em órgãos públicos, em empresas públicas, exatamente por causa disso, e aí o seguinte, sobre o aviso de privacidade, bom, olha lá, o WhatsApp, toca aqui para ler o novo aviso de privacidade, está vendo? Então tinha lá em cima, o WhatsApp usou política de privacidade, do documento interno e aviso de privacidade para o documento externo, só que o seguinte, os avisos de privacidade do WhatsApp, de outros, eles são muito enfadonhos, você vai ler um texto que quem já leu, quem já leu, se eu falar assim, ganha mil contos, quem tiver lido mesmo o aviso de privacidade, eu vou voltar com o dinheiro para casa, mas e se a gente fizesse esse aviso de privacidade de uma forma diferente, de uma forma mais gráfica, está tendo muito hoje essas técnicas de facilitação visual, então o pessoal está fazendo esses desenhos, e qual que é a vantagem disso? O ser humano ele é muito mais visual, a gente prefere muito mais um gráfico do que uma tabela, porque você bate o olho no gráfico, olha para vocês verem, pelo crescimento das curvas você consegue calcular uma tendência, olha, a tendência dá crescendo, a tendência é diminuir, mas como assim? Para você calcular uma tendência, quem é engenheiro e sabe, tem que fazer derivada, não sei o que, não sei o que, visualmente eu calculei uma tendência a crescimento ou a decrescimento, então, só colocar os olhos aqui, então, as informações visuais, representações visuais conseguem transmitir muito mais informação e em menos tempo, se você pegar a tabela, você tem que ler cada número, interpretar, tal, você poderia chegar na mesma informação, mas demorava muito tempo, vai nessas fábricas, nessas indústrias automotivas, eles têm salas que são cheias de informações visuais, um monte de cor, de gráfico e tal, que é para a pessoa passar e pegar informação rápida, tem muita informação ali, então, dentro disso que eu falei, a parte do direito, eles estão com o que eles chamam agora de visual law, o que é isso, lei visual, isso é uma sub-área do legal design, que emprega elementos visuais para tornar o direito mais claro e compreensível, o que se busca em síntese transformar a informação jurídica em algo que qualquer pessoa consiga entender, as técnicas são as mais variadas e envolvem a utilização de vídeos, infográficos, fluxogramas, storyboards, bullet, bullet points, gamificação, entre outros, quem falou aqui na lei que eu não podia fazer um vídeo? Pede aí, quem falou aqui que eu não podia fazer um vídeo, que eu não podia fazer um negócio gráfico? A gente lá tem o direito de acessar a facilidade das informações, quer coisa mais facilitada do que um vídeo? Então eu posso fazer, mas Alisson, alguém fez, que eu saiba, ainda não, eu estou tentando, vou divulgando a ideia e vou falando, tem cursos que o pessoal está dando em relação a isso, mas eu nunca vi, já vi alguns mais começando, um simulozinho ou outro assim, mas eu não vi alguém que fez vídeo, alguma coisa, ainda, ainda, vamos ver, LGBT é muito nova, mas nada impede que alguém que fez a sua política diversidade, depois atualize ela, faça uma revisão, faça uma nova e faça um vídeo, por exemplo, por que não? Então, o WhatsApp, aviso de Universidade Brasil, então ele fez dessa forma em falonha. Dando um exemplo, só para vocês verem em relação a esse visual, deixa eu só ver no horário aqui, turma, enterou agora nove horas, que era o horário combinado para a gente poder parar para a apresentação. Posso ficar mais alguns minutinhos com vocês, até porque eu cheguei atrasado, a gente está no slide 36, eu fecho no slide 42. Você se importa na gente ficar mais um pouquinho, mais uns 15, 20 minutos? Matheus? Como é que vocês estão aí? Podemos? A nossa parte aqui do tema IDF, sim. A Rebeca sinalizou aqui que é ok também, Guilherme Borges também sinalizou que é ok. Se o pessoal puder ir colocando o joinha aí, tá? Vamos embora lá, prega fogo. Babei. Então, opa, então a gente tem, depois eu volto aqui para vocês, lá no final, eu passo o link também, isso é um contrato, olha como é que o contrato está bem divididinho, com símbolos, ele está com uma linguagem amigável, tá vendo? Olha como é que ele fica mais agradável aos olhos, a palavra amigável, não é, faz uma tela mais amigável, vamos contar, amigável não existe, mas ele está mais agradável aos olhos, aí sim, tá vendo? Você tem, você tem mais, você não tem aquela, na minha terra, eu chamo de hoje, iriza, você pega, vai, nossa, vou ler isso aqui, aqui, é o sentimento, hoje, é o sentimento que você vai ter disso aqui, se eu pedir ler para mim, não tem certeza? agora isso aqui, meus slides, por exemplo, eu sempre tento trazer mais figuras, mas, às vezes tem que colocar texto corrido, não tem jeito, mas eu sei que se não são slides dos melhores, né, então, gráfico sempre ajuda, então, olha que legal, um contrato de aluguel, só para vocês terem uma ideia dessa técnica, né, que é o visual, rolou, liga.